Oi gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Bem-vindos a mais um vídeo do canal Família Sinatra. Sejam todos bem-vindos aos nossos novos inscritos e aos nossos inscritos que já estão aqui a gente numa longa caminhada, viu? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje a gente está indo para São Bento do Sul. Isso mesmo, vamos num bazar que está tendo lá na feira do Oxford, né? Quem não conhece Oxford, é uma marca de uma porcelana, né? Copo, xícara, tem cristais também. Então, vou levar vocês comigo. Então, fica aí até o final do vídeo e acompanha a gente nessa pequena viagem que a gente vai fazer. Espero muito que vocês gostem. Vem com a gente! Tchau! 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 Se inscreva no canal. 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 Então, esses daqui, gente, pequenininho, foi R$ 5,00 cada um. Se inscreva no canal. Então, como não tem o ferrão, né? A gente foi no bazar, né? Então, esses daqui foram R$ 5,00. Estes daqui foi R$ 8,00. Os pratos, tá? E os pratos, né? Eram R$ 10,00. Eu, gente, que é da Oxford, gente, que é da Oxford, gente, que é da Oxford, gente. Mas aqui, mas aqui tá escrito, né? E eu achei ele muito lindo. Ele é um espremedor de alho. E aí, olha só. E essa faca, né? E essa faca, né? Eu, gente, que é a moça, né? da Oxford falou, né? Qualquer faca, né? Ela é da Oxford, né? Ela é da Oxford, né? Ela só perde o fio, né? Ela é gordurinha, né? A gente quer lavar na água quente, né? A gente quer lavar na água quente, né? Ela perde o fio ou aquela tábua de carne de vidro, né? Essa eu já sabia, né? Que a tábua de carne de vidro, ela tirava um pouco do fio da faca. Mas essa da água quente eu não sabia, não. Então, ó, foi uma dica boa. Eu gostei. Olha que linda! Vou mostrar aqui, é bem rapidinho. Olha o design dela, do cabo dela, que lindo. Bem emborrachado. E tem a marca aqui, ó, Oxford. Não vai dar pra ver direito. Eu achei linda. E bem afiada. Dá até medo de deixar na gaveta. Vou deixar guardado lá no alto. Essa faca aqui foi R$ 44,25. Tinha uma outra lá que ele queria pegar, que ela vinha num estojo preto bem bonito. Só que aquela era quase R$ 80,00, né? Então, era o mesmo tamanho dessa e ia cortar do mesmo jeito. Só que ela era de cerâmica, né? Então... Mas vai ficar pra próxima, né? Vai ficar pra próxima porque ela tava um pouquinho carinha. Pelo material em si da faca não tava caro, mas pro meu bolso tava. Tá, gente? Então, só por causa disso que eu peguei, trouxe mais barato. Trouxe mais barato. E eu trouxe também essa petisqueira, gente. Eu sempre quis ter uma petisqueira dessa. E ela é de porcelana também. Mesmo material do prato, tá? Então, ela é pesadinha. Marrom. Tinha marrom e um amarelo bem clarinho. E eu gostei bastante do marrom. Ela é da Oxford também, ó. Tudo lá é da Oxford. Coisa mais linda. Essa aqui foi R$ 30,00, tá, gente? De R$ 60,00, R$ 70,00 que tinha umas lá que era o preço dela. Tava por R$ 30,00. Tinha muita coisa. Muita coisa mesmo. Tinha travessa de porcelana. Tinha, tipo, forma, né? Retangular de porcelana. Tinha... Como é que eu vou dizer? De ponhar bolo, sabe? Aquelas travessas de ponhar bolo com um pezinho. Tinha um monte. E foi assim, ó. Rapidinho. Eu não peguei porque eu não uso muito, né? Tanto que eu tenho até uma de plástico, uma rosa bem bonitinha. Mas eu não uso muito, né? Senão eu pegava uma também. Mas tinha muita travessa. Tinha muitos pratos. Como vocês viram aí, a decoração deles de Natal, né? Era muito linda. Tinha uma decoração mais linda que a outra lá pra mostrar pra gente que a gente pode fazer umas combinações bem legais. Eu tava rindo pro Natal, né? Taças. Vocês viram as taças coloridas que tinha lá, gente? Eu fiquei encantada por cada produto. O Feirão, né? Se fosse o Feirão, ia ser melhor. Que daí a gente conseguia trazer bem mais coisas, né? Pelo preço que deu tudo aqui o meu, no Feirão eu trazia bem mais coisas. Nossa, eu trazia muito mais coisas. Mas o ano que vem esperamos que volte o Feirão, né? Eles falaram que talvez o ano que vem vai ter o Feirão mesmo. Aí... Se preparem que eu vou gravar todinho pra vocês também. Que o Feirão eles fazem num barracão enorme. Aquele ali era a loja da fábrica mesmo, né? Que não é muito grande. Mas deu pra gente comprar bastante coisa no bazar. Mas quando tiver o Feirão eu vou mostrar pra vocês. Tem muita coisa, muita coisa mesmo na promoção barato que super compensa, né? Então já vamos preparando os bolsos, guardando dinheiro pra gente fazer aquela festa quando tiver o Feirão mesmo. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de passear com a gente. Fomos para o bazar. Não é feira. Fomos para o bazar da Oxford em São Bento do Sul. Dá duas horas de carro daqui aonde a gente mora, né? Da onde a gente mora até lá. Então, pra vocês que estão longe, né? Vocês podem entrar no site da Oxford. Que tem bastante coisa na promoção no site também. Na Black Friday deles. Tem muita coisa lá barato. Que às vezes tava até mais barato que no bazar. Então como a gente acompanha eles pelas redes sociais. A gente vê, né? O que tava barato lá e o que tava barato pelo site. Né? Então você pode entrar no site da Oxford. E comprar por lá. Que vai chegar até na tua casa. Maravilhosas. Essas peças. Maravilhosas. E tem, gente. Tem cada prato. Cada lançamento. Olha, se você entrar no site. Você vai babar. Pelas peças. Porque é uma mais linda que a outra. Tem assim as brilhosas, né? E tem as fosca. Gente. Tinha uma caneca marrom lá. Ela era fosca. Não era uma caneca. Tipo um copo. Mas ela era de... Acho que era cerâmica. Mas por ela ser fosca parecia barro. Então ela era meio afundadinha assim. Pra encaixar o seu dedão. Coisa mais linda. Marrom. Que eu me arrependi de ter trazido ela. Né? Mas tudo bem. Né? Mas valeu a pena ter ido até lá. Visto as coisas lindas e maravilhosas que vocês viram aí comigo. Espero muito mesmo que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar aquele like. Que ajuda muito o nosso canal. Compartilhar. Se inscrever no canal se você não é inscrito. E um grande beijo no coração de cada um de vocês. E me sigam lá nas redes sociais. Bora lá no Instagram. Família Sinatra Oficial. Que lá também eu ponho bastante coisas que aqui no canal eu não ponho. Tá bom? Então até a próxima. Se Deus quiser. Tchau gente.